Aviso, avisa que vai começar, avisa, avisa que já vai começar Quintal Verde, Quintal Verde, Quintal Verde TV Voltando com os amadores, esse é o terceiro bloco do Jornal da Sete, canal Quintal Verde TV, quinta-feira Galera, vocês viram aí a 149, ela foi uma aquisição de 5 rosas de deserto que eu comprei uma vez E precisava fazer algumas experiências com rosas de deserto, evoluir mais, né, evoluir mais, aprofundar mais Que até aquela época lá eu só punha manta clica no fundo e era bom Então nós fizemos, quando nós pegamos elas, nós pegamos, nós trocamos substrato, fizemos poda de raiz Elevamos um pouco o caldex E depois nós fizemos o desplante, plantamos para cuia E agora nós vamos fazer uma readubação Passou o inverno, ela parou aquele período de dormência dela Agora é a época dela crescer, evoluir Dar flores que nem essa daqui, ó, tá com um buquezinho de flor aqui Desse galho de cá, ó, esse galho aqui Mas nós vamos retirar essas flores dela Mais pra frente, quando ela estiver mais adulta A gente pode permitir que ela mostre suas flores A gente retira o substrato aqui de cima, que está na superfície Pra que caiba Uma nova readubação Deixamos aqui uns 3 centímetros mais ou menos Voltamos com a nova readubação Que é o nosso MPK Esterco de gado É meio repetitivo assim, mas tem muita gente chegando no canal E talvez ele não saiba desse processo, né A gente vai Aí depois que ele se inscrever lá Ele está vendo os vídeos anteriores Ele já falava há muito tempo já Mas tem que ser repetitivo Porque as pessoas novas que chegam Os botânicos amadores Eles têm que aprender Como se faz as readubações Começou a primavera, acabou o inverno Acabou o inverno Você já começa a trabalhar sua rosa deserto Ó, álcool 70 No instrumento de corte Você vai provocar um ferimento aqui na rosa deserto E ela Tem que Não pode receber Novos organismos Organismos que Era alheio a ela Esse galho aqui está com Flores Abrindo o botão floral Nós vamos fazer uma poda No meio aqui No meio do galho Vai demorar um pouco Para essa brotação aqui E esse galhinho Mais abaixo Vai crescer Vai desenvolver E quando esse daqui Começar as brotações Aqui nesse galho Que foi podado Eles vão se comparar Eles vão ficar Na mesma altura Nesse galho também A mesma coisa E essas podas iniciais Elas tem que Elas não pode ultrapassar Não pode chegar a 30 centímetros Você vai fazendo as podas iniciais Porque depois os galhos vão crescendo E o bonsai vai ficar Com aproximadamente 50 70 centímetros Da rosa do exército Ela vai ficar Nesse tipo Se você deixar crescer Ele vai crescer Se colocar no chão Então Plantar no chão Ele vai desenvolver E vai evoluir Não para Toda planta é assim Mas aqui O bonsai Você vai podando 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 Até que uma hora Ela se cansa Até que uma hora Você se cansa De tanto podar Não, já está bom Mas não Não acaba nunca As podas Sempre você vai Quando ela estiver Já adulta Grandona Dando bastante flores Né E você nota que Que ela está com o caldex Meio desidratado Ela está com muita flore Caldex desidratado Ela não está conseguindo Manter Aquelas flores lá em cima Que consome muita energia Açúcares Que ela puxa daqui Tudo É uma Ela busca vários nutrientes Aqui embaixo Então Quando você vê Que ela está com muita flore O caldex desidratado Você faz o que? Reduz a quantidade de flores Faz uma poda lá Naqueles buquê Se você quer Se você vai polinizar Fazer alguma coisa Você deixa algumas Para fazer a polinização Mas o restante Você poda Para ele Recuperar o caldex Não adianta você jogar água aqui Que ele vai Puxar água Só que É muita flor É uma árvore pequena As rosas do deserto Lá do seu habitat natural Elas são grandes Mas elas não dão muita flor não Uma Pelo O ar seco lá O clima seco Os raios solares Muito fortes lá Que não tem Umidade no ar E ela vai E ela vai Abortando as flores Aqui ela está Num Num clima Equatorial E ela vai Querer manter As flores Tem umidade do ar A noite tem sereno Então Você tem que conhecer O teu ecossistema E o teu clima Da tua região Para que você Faça os seus Planejamentos Seu manejo Cultivando Rosas do deserto Não basta ter uma Você tem que fazer Fazer o cultivo dela Fazer as Espeções necessárias Porque ela era Uma planta do chão Você trouxe Para um vaso Então você tem Que estudar ela Sempre na descrição Do vídeo Eu deixo alguns Dados técnicos Sobre o tema Então você Pega um pouco de tempo Dá uma olhadinha Lá Ah era isso O que eu pensava Ok Estamos 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 certo Ok Fizemos então A poda Da nossa Rosas do deserto 149 Reduzimos O seu galho Aqui Para dar tempo Que esse Cresça E se compare Com esses dois Que vão sair Aqui E esses dois Que vão sair Aqui Ficarão Cinco galhos Mais para frente A gente Poda os cinco E viram dez Aí você vai Formatando A copa Do seu bonsai Vê como é Que você vai Querer ela Essa daqui Está com Codex O tronco Está na vertical Algumas Ele sai Meio Assim Mas depois Ele endireita Você vai montando O seu bonsai Cultivar Direitinho Ele vai Ser premiado Em exposições Ok Eu vou deixar Aqui no cards Eu vou deixar O 207 Quando nós fizemos A poda de raiz Elevação Do caldex E troca de substrato Readubação Com esterco de gado Sempre com esterco de gado E aqui no vídeo retrô Eu vou deixar O vídeo 600 Quando nós tiramos ela Do Do pote Passamos E passamos Para a cuia 18 Ela vai permanecer Assim E não saiu Raiz no fundo Mas eu creio Que antes Da chegada Do outono Nós vamos ter que Mexer nela Porque ela vai Vai despontar A raiz Lá no fundo Do vaso Aqui E por que Nós não podemos Deixar essas raízes Ficar lá Porque Vai Quando nós fazemos A rotação dela Assim A cada 30 dias A gente faz uma rotação De 180 graus Ela vai ferir A raiz dela Então por isso Nós vamos ter que Mexer Ok Esse foi o meu Terceiro bloco Do Jornal da Quinta-feira Jornal da Sete Do canal Vidal Verde TV Fique agora Com a visão Mais aproximada Do que foi realizado E vai subir os shorts Do Jornal da Sete